Meus amigos, que jogaço, que jogaço, foi o melhor jogo do domingo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos trazer um pós-jogo entre Vasco e Flamengo. Na verdade, Flamengo e Vasco, porque o Flamengo era mandante. 1x0 pro Vascão, e o Vascão impediu que o Flamengo conquistasse a Taça Guanambara de forma antecipada. Mas, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo aqui no canal. Beleza galera, me ajuda a chegar na marca de 30 mil inscritos. Estamos muito próximos e eu conto muito com a sua ajuda pra chegarmos a essa marca. Calma, microfone, calma. Então galera, hoje Flamengo e Vasco jogaram aí no Maracanã. Casa cheia, 69 mil pessoas. Muito legal ver um clássico assim. E uma coisa importante que não acontece aqui em São Paulo. Duas torcidas. Ah Matheus, mas isso acontece no Brasil todo. Além disso, tiveram duas torcidas misturadas ainda. Isso que foi o mais incrível. Nunca mais eu tinha visto isso. Acho que é uma evolução muito grande no futebol. E acho muito legal. Ponto positivo pra isso aí no Campeonato Carioca. De unir as duas torcidas aí. E mesmo quando o time tá ganhando lá, os caras não saírem na mão lá que nem os idiotas, né? Porque muitas vezes acontece isso. Então, hoje o Vasco ganhou do Flamengo um golaço do Puma Rodrigues. O golaço me lembrou muito o gol do Pavard na França. Lembra na Copa do Mundo? Golaço de fora da área, lateral direito também. Bonito gol. Mas, cara, vou te falar. Esse clássico foi eletrizante. Teve bola na trave duas vezes do Pedro Raul. Teve bola na trave também do Arrascaeta. Teve penalti perdido do Pedro Raul. E o Pedro Raul também, cara. Hoje parecia que não era o dia dele pra fazer o gol dele contra o Flamengo. O cara queria muito fazer o gol no Flamengo. Mas, infelizmente, não conseguiu hoje. E vou te falar. A fase do Flamengo. Que fase tava o Flamengo, hein? Como diria o Milton Leite. Meus amigos, que fase. Quando a fase é ruim, tudo dá errado, parece. Nada dá certo. Na hora que o Flamengo rolou aquele gol com o Gabigol, que ele tentou dar uma puxeta, eu falei, meu, o Flamengo não faz mais gol hoje porque tá incrível a fase do Flamengo. A bola baixa na travessagem. O Flamengo tem a bola na entrada da grande área, assim não faz. Teve um lance também do Mateuzinho, que ele foi fominha pra caramba. O Everton Cebolinha sozinho na entrada da área pra fazer o gol. Não tocou. O Everton Cebolinha jogou muito, 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 muito. Me lembrou muito o Everton Cebolinha do Grêmio. Partindo pra cima, todas as jogadas ele tava conseguindo conquistar uma vantagem contra os adversários. Teve um chute dele também no ângulo, que o goleiro também catou. Outro destaque aqui, Léo Jardim muito bem na partida, jogou muito. A equipe do Vasco foi muito bem. Destaques na equipe do Vasco, colocar alguns aqui. Léo Jardim jogou muito. Léo Pelé, meu, o Léo Pelé no Vasco é outro zagueiro. Jogou muito hoje, líder, capitão, seguro, jogando muito. Outro destaque também, vai para o Andrei, cara. O Andrei é muito bom. Ele não é pouco bom, ele é muito bom. O cara tava lá na Europa, não jogou, não treinou. Veio pro Brasil, ficou num embrólio gigante com o Palmeiras, o Vasco, vai pra onde. Enfim, foi pro Vasco. Ficou, acho que aproximadamente umas duas semanas sem jogar, depois do Sul-Americano Sub-20. E mesmo assim, chegou titular. Jogou muito, muito. Dono no meio de campo, ganhou várias. Foi pra cima, peitou o juiz, peitou o Ayrton Lucas no final. Foi pro, mano, Andrei joga muito. Nem parece que tem a idade que tem. O moleque é muito bom, mano. Tecnicamente, deu um passo lá no finalzinho do jogo também. O Pedro Raul pra correr. O Pedro Raul ia tá sem perna pra correr. Enfim, na minha opinião, um resultado justo. Que na minha visão, premia mais um time que teve muito mais vontade do que o outro. Pra vocês verem, o futebol normalmente não é só técnica, cara. A vontade prevalece, prevalece muito. Quando você tem um time com vontade e um time com técnica. Se o time com técnica não tiver a mesma vontade que esse time aqui tem. Meus amigos, vocês podem esquecer. Vocês podem ter o Ronaldinho Gaúcho do outro lado. Que dificilmente o time que tem só técnica vai ganhar. Por isso que hoje o Vasco ganhou o jogo. E olha, o Vasco teve muitas chances pra poder ganhar. E ainda ampliar mais ainda o resultado. Teve pênalti. Teve gol sozinho pro Nenê fazer, dando uma cavadinha. Teve duas bolas na trave do Pedro Raul. Ou seja, o Vasco não chegou ao resultado sem méritos nenhum. Não foi um jogo, ah, 1x0, tal. Jogo sofrido pro Vasco ganhar, não. O jogo foi muito bom. Lá e cá. E vou te falar uma coisa. Esse moleque chamado Matheus Gonçalves, do Flamengo. Ele é muito bom. O moleque vai pra cima, não tem medo. Deu elástico. Eu acho que foi a maior descoberta do Vitor Pereira nesse time do Flamengo. De resto, o time tá uma bagunça. O time não consegue se acertar. É o Everton Ribeiro saindo. Me lembrando muito o Roger Guedes saindo do Corinthians também. Todos os jogos o Everton Ribeiro sai. Não importa se ele tá jogando bem ou mal. Tudo bem, os últimos jogos ele vinha jogando mal. Mas às vezes também, você tem que tentar encaixar, entender o jogador. Porque ele não tá rendendo o máximo dele. Porque o Everton Ribeiro não vai desaprender a jogar futebol assim do nada. Alguma coisa está acontecendo pra ele tá mal. O Arrascaeta também, antes desse jogo, tava mal. Hoje eu acho que o Arrascaeta foi até um pouco melhor. Mas não é aquele Arrascaeta ainda, dos últimos anos que nós conhecemos. Arrascaeta começou o ano meio em baixa. Não é aquele Arrascaeta, Arrascaeta mesmo. Nós sabemos a técnica que esse cara tem. E o que ele vem fazendo nos últimos jogos não é nada ainda parecido com aquilo que ele vem fazendo nos últimos anos. Gabigol também. Na minha opinião, o Gabigol merecia sair. Porque o Gabigol praticamente não participou do jogo. Gabigol foi um cara que pouco se viu no jogo. E dificilmente o Gabigol sai do time. Ou seja, é um preferido do Vitor Pereira. Infelizmente ele não vai sair. Talvez seja porque o Pedro não está no campo. Possa ser. Mas você comparar ali o destaque individual de cada um do Everton Ribeiro e do Gabigol. Eu acho que ambos não desempenharam tanto assim. Mas o Everton Ribeiro ainda foi mais participativo do que o Gabigol. Então galera, esse jogo eu acho que foi uma amostra do que o Vasco pode fazer nesse ano. Principalmente porque o Vasco, na minha opinião, é um time que vem se estruturando muito bem. Vem contratando muito bem. Trouxe o Maurício Barbieri. Muito bom técnico. Acho que é um dos técnicos mais criativos no futebol brasileiro. Sabe muito bem organizar sua equipe. Assim como o Voivoda. Assim também como o Fernando Diniz. É um técnico inovador dessa nova safra. E acho que é um bom técnico para o Vasco assumir. Até me espantou o Barbieri trocar o Bragantino pelo Vasco. Porque o Barbieri estava há muito tempo no Bragantino. Achava que ele ia continuar lá por muitos anos. Mas do nada ele decidiu enfrentar essa nova jornada. Num clube de maior expressão que nem o Vasco. E está colhendo seus resultados muito bem. Porque agora o Vasco já está com 20 pontos. Pode ser o campeão dessa Taça Guanabara. Porém eu acho que o vencedor de Flamengo e Fluminense vai ser o campeão. E olha, se o Flamengo continuar com o Vitor Pereira. Com certeza o Fluminense vai ser o campeão. E digo mais. O Vitor Pereira só não é demitido no Flamengo. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Me pergunto por quê. Fala, Matheus. Por quê? Claro, é explícito. Por que a diretoria do Flamengo não quer ser cobrada? É óbvio. Os caras estão vendo lá. Que o Vitor Pereira está recebendo todas as críticas. Está recebendo a bucha toda. Por que eu vou me movimentar para tirar o Vitor Pereira. Sendo que ele está sendo culpado de tudo? É óbvio. A culpa se eu tirar o Vitor Pereira vai para outra pessoa. E essa pessoa vai ser quem? Na verdade não vai ser uma pessoa em si. Vai ser um grupo de pessoas que se intitulam diretoria do Flamengo. A diretoria não vai agir enquanto o Vitor Pereira está sendo o culpado geral de toda a bagunça que está acontecendo. E outra coisa. Provavelmente o Flamengo e o Fluminense terá ainda o Vitor Pereira. Então meus amigos. Se preparem. Porque Flamengo e Fluminense vai ser outro jogo muito disputado. E se continuar nessa mesma moleza que o Flamengo vem demonstrando nos últimos jogos. Vocês podem ter certeza que o Fluminense vai ganhar esse jogo. Porque o Fluminense vai vir com muita vontade. E se o Flamengo não tiver a mesma vontade vai ser complicado. Inclusive hoje o Davi Luiz é o vaiado de campo. Achei até estranha a substituição do Davi Luiz. Entrando o Pablo no meio do jogo. No final do segundo tempo. Para que trocar um zagueiro? Saiu vaiadíssimo. Ou seja. A torcida já também já está com... Assim. O limite está sobrando para alguns jogadores também. E se o Vitor Pereira continuar nesse time. Eu acho que o Flamengo não vai conseguir ir mais adiante nos campeonatos. A diretoria está tentando empurrar o Vitor Pereira agora lá abaixo. Mas a torcida não está conseguindo aceitar isso. Então, ó. Você aí. O que você acha dessa situação que está vivendo com o Flamengo? Eu sei que tem muito Corinthians assistindo o vídeo aqui. Feliz da vida. Eu sei que tem muito Vasco aí assistindo o vídeo também. Feliz da vida. Sejam muito bem-vindos se vocês forem novos aqui no canal. Deixem aqui no comentário a sua opinião. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E fui! E fui! Tchau, tchau, tchau.